Se o sol não voltar amanhã, eu uso seu sorriso pra iluminar meu dia E pra te acordar de manhã, confesso que eu virei fã, tão linda Estranho seria assim, não me apaixonasse por você Vou fazer o que? Se é todo fraco, eu te enverdecer Será que dá pra entender? Ei, ei, todo dia querendo essa mal da você não tá Tá difícil, entendeu? Eu vou ter que encerrar Eu vou ter que encerrar, eu vou ter que encerrar Que eu tôух returning pra teraz colar É falado devagar, seu paras Eu tô aqui, todo dia querendo essa mal da você não tá Tá difícil, entendeu? Eu vou ter que encerrar Eu vou ter que encerrar, eu vou ter que encerrar Transcrição e Legendas por Quintena Coelho